E aí galera, beleza? Dinata com vocês, com mais um vídeo, estamos aqui no GTA V e hoje a gente vai fazer um teste aqui, bem legal, bom, parece que hoje, né, o jeito que eu tô gravando esse vídeo, o Renato Garcia postou um vídeo no canal dele, que ele desafiou uma Porsche Panamera. Eu, sinceramente, não assisti o vídeo, tá? Mas, se eu não me engano, a Porsche Panamera é do Educoff. Ah, Dinata, eu assisto o Educoff e vendeu nos Estados Unidos, não sei, eu só sei que tem um replay que ele anunciou aí uma Porsche Panamera, aí todos nós sabemos que o Renato Garcia tem um Camaro. Seguinte, há um tempo atrás, no ano passado mais ou menos, eu fiz um vídeo parecido com esse que vocês vão assistir agora, e o vídeo tem mais de um milhão de views, que foi XJ do Renato Garcia versus XJ do Mike021. O mano lá das pegadizelhas, tá ligado? E o vídeo pegou mais de um milhão de visualização, mano, não sei se você assistiu esse vídeo, se você não assistiu, eu vou tentar lembrar, deixar no finalzinho desse vídeo, você vai lá e clica. O que a gente vai fazer aqui? Lembrando, deixando bem claro, que esse modelo aqui, lá da XJ, os caras criaram o mod da moto dele, real da moto dele, do Mike021. O Camaro não é o modelo dele, tá galera? Ele tem um Camaro SS 2013, esse aqui é um 2015, por que não tá o 2013? Porque não tem um mod legal do Camaro 2013, então vai o 2015. E temos aqui, ó, a Porsche Panamera 2017 Turbo. Então a gente vai fazer o desafio aqui do Camaro versus a Porsche Panamera. Como é que a gente vai fazer? Primeiramente, o cabo de guerra, beleza? A gente vai prender um cabo nesse carro e naquele. E o mais forte vai puxar o outro, certo? Depois a gente vai colocar no retão, um do lado do outro, pra saber qual é o mais rápido. E pra gente finalizar, como foi feito no vídeo das motos, nós vamos descer a mega rampa pra saber qual dos dois pega mais velocidade. Então, bora começar aqui o desafio. Primeiramente, vamos prender os carros, certo? Tá lá, ó. Os dois carros estão presos e esses bonecos vão dirigir. Seguinte, galera, se você joga GTA 5 online, vai sair uma moto e a Rockstar até anunciou. Se você tá achando esse vídeo, já saiu, depois que lançou ela. Vai na descrição aqui, se você joga no PC, precisa de grana. A moto é cara, quase 3 mil... mais de 3 milhões de dólares. Você pode parcelar um cartão, pode pagar no boleto da sua preferência. Então, se você joga no PC, corre lá, beleza? Se você joga no PlayStation 3 e Xbox One, também tem um pacotezinho pra vocês. Então, bora dar o play aí. Vamos ver qual dos dois vai vencer o cabo de guerra, mano. Que saudade desse vídeo, mano. Fazia tempo que eu não fazia. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. Vamos lá, vamos dar o play aqui e vamos ver qual dos dois vai vencer. Bora. E a Palameira venceu. No primeiro teste. Caraca, a Palameira levou o Camaro, velho. Bom, se eu não me engano, esse carro aqui é um cupê, certo? E esse aqui é o Muscle, Muscle, Muscle Car, que é um potente, né, mano? Bom, no primeiro teste é rapidinho, né? E acabou vencendo aí a Palameira no cabo de guerra, beleza? Agora, vamos colocar um do lado do outro pra saber qual dos dois é mais rápido. Bom, galera, agora é a vez do retão. A pista é gigantesca. E vamos deixar os dois bonecos correr ali à vontade. Mano, as rodas estão pretas, né? Bom, vai ter que pegar. Mas se ele é o Camaro do retratar, não é, velho. Não é, eu já disse que não é, eu já disse que não é. É um 2013, certo? O Camaro desse, que é até mais novo que o dele. Mas não importa, galera. O que importa é a brincadeira, moleque. Até porque eu não sei se a... Depois eu vou dar uma olhada no vídeo dele lá. Mas eu acho que o Camaro não vence uma Palameira. Eu não sei, velho. Sinceramente, eu não sei. Sinceramente, eu não sei. Tô falando aqui por falar. Então, bora. Vamos mudar o play aqui. Os dois entraram no mesmo tempo. Aceleraram no mesmo tempo. A Palameira saiu na frente. O Camaro tá... O Camaro... O Camaro esticou. O Camaro esticou. Lembrando que os dois estão no máximo. Caraca, será que isso aqui é real? Is real? O Camarão sumiu, moleque. Camarão. Camarões. Caraca, um Camaro vence a... Será, velho? Eu, sinceramente, não sei. Bom, passou. Ih, morreu. Nossa, capotou o Educoff. Morreu, morninho. Vou salvar. Salvei ele, gente. Salvei o Educoff. Tá aí, Educoff. Calma, mano. Calma. Você é nervosinho. Você perdeu. Pera aí. Ainda se mata ainda, velho. Deixa eu olhar um bagulho aqui pra ver se eu fiz correto aqui. Mano. Pera aí, velho. Pera aí. Vamos entrar no Sr. Google aqui. No Google. Ó, estamos no Google aqui, ó. Quanto... Pega... Uma... Panamera. Escrevi certo. Porsche Panamera. Vamos ver quanto que ele pega. Aqui, ó. Ficha técnica. Ó, galera. Aqui, ó. Eu não vou abrir esses vídeos, mas top speed Porsche Panamera GTS. Aceleração. Acho que é 300 km por hora que ela pega. Tem mais um aqui, ó. 300 km por hora, mais ou menos. Que é o top speed dela. Então, vamos ver o top speed Camaro. Cam... Camaro. Pera, nesse aqui, o cara tá falando que pega 172 milhas. É um speed test. E 172 milhas dá 276 km por hora. Bom, eu não sei se o Camaro é mais rápido que a Porsche Panamera na vida real. Só sei que aqui acabou vencendo. Enfim, agora vamos descer a mega rampa com ambos os carros pra saber aí quanto que vai pegar de velocidade. No primeiro teste, venceu a Panamera. No segundo teste, venceu o Camaro. Agora, no terceiro teste, vai ser a nega, mano. Vamos ver quem que vai vencer. Bom, galera. Estamos aqui com os dois na mega rampa. Mano, eu tava vendo uma vez aí que eu tava pensando em comprar um carro e tava pesquisando valores de seguro. Eu não sei se vocês sabem. Bom, galera. Bom, galera, estamos aqui com os dois na mega rampa e seguinte, mano, eu tava pesquisando, que eu ia comprar um carro, tava pensando em comprar um carro, tava pesquisando valores de seguro, mano. E eu descobri que um dos carros mais caros, um dos seguros mais caros do Brasil é o Camaro. O seguro do Camaro custa 24 mil reais, mano. Já imaginou você pagar 24 mil reais no seguro? Bom, é muito caro. Então, antes de você comprar um Camaro, pense bem aí, mano. Você vai ter uma... Não vale, velho. Esse carro aqui nos Estados Unidos é um carro popular. Infelizmente, no Brasil funciona dessa forma. Então, bora descer aqui com o Panamera, galera. Velocímetro tá ali à nossa direita. Vamos ver aí quanto que ele vai pegar descendo a mega rampa. Essa rampa aqui é bolada, mano. Vamos lá. Ó. 200. Caraca, já tá 200. 300. 350, 370. Caraca, vai pegar 400. 400 quilos por hora. Nossa, moleque. Será que o Camarão vai pegar... Mano, 470 e alguma coisa. 470 e alguma coisa. Porque quando ela passa, ele perde um pouco de velocidade. 400 e alguma coisa. Bora ver quanto que o Camaro vai pegar. Vamos ver se o Camaro vai bater aí a Panamera, moleque. Bom, eu confesso que o Camaro é bonitão, né, mano? É presença, né, velho? Bora, vai. Vai, 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 vai. Vai, Camaro. Vai, Camaro. Esse é a alegria. Eu acho que... Ih, rapaz. Eu tô achando que o Camaro vai... Vai passar a Panamera, velho. 470 e alguma coisa. Pegou a Porsche Panamera. Ih, não vai passar, não. Não vai passar, não. Não vai passar, não. 326, 327, mano. Caraca. Bom, galera. Como vocês podem ver aí, a Panamera venceu o duelo, mano. Lembrando que isso aqui não são uma velocidade real. É próxima da velocidade real de um carro. E nunca na vida real seria testado dessa maneira. Desceram a mão. Imagina o carro caindo aqui no chão. Eu vou dar as quatro rodas no chão com o boneco dentro. Com todo mundo dentro, velho. Mas é isso aí, galera. Só pra brincar mesmo. Espero que vocês tenham gostado. Você que é fã do... Renato Garcia, que tá vendo esse vídeo. Você que é fã do... Do... Educoff. Não sei se é... Eu vou ver o vídeo dele. Eu não sei se é a Panamera do Educoff. Eita! Mas é isso aí. Bom, obrigado por assistir. Até uma próxima. E fui! Tá explodindo o bagulho.